Eu quero ver muito verdade Você não passava o ciclo aí, né? Vai passar um lado Opa 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu caí. Vamos lá. Tá aí, mano. Para aí, para aí. Ficou, tá contando. Zero, zero, zero. Vou falar, vou falar. Hã? Falar? Tô morto. Tô morto. E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.